Mais uma semana agitada aí no nosso Congresso Nacional. Bolsonaristas defendendo o bandido miliciano, hein, pessoal? Mais de 100 bolsonaristas votando para soltar o Domingos Brazão, um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Nesse programa aqui, vou trazer essa repercussão desse fato, vou trazer aqui o Kim Kitaguri desmascarado numa fake news danada, o Rogério Corrê pegou ele na tampinha e desmascarou ele, né, pessoal? E o Nicolas Ferreira mandando muito mal na Comissão de Educação, né, pessoal? Vamos trazer tudo isso aqui, vamos começar já com o Kim Kitaguri aqui, pessoal, sem mais delongas, Kim Kitaguri desmascarado por Rogério Corrêa. ... parlamentares dessa casa que negou carro oficial, motorista e tal, onde aplicativo todos os dias com o meu bolso, não tomo reembolso da Câmara dos Deputados também. Então eu conheço isso aí do que eu tô falando. Eu conheço isso aí do que eu tô falando. Então, toda essa manifestação, no final das contas, o governo quer abocanhar o que o trabalhador recebe e não quer deixar que vários outros profissionais tenham a liberdade de abrir um APJ e contribuir menos. Só os trabalhadores de aplicativo que o governo não quer deixar, por isso que a gente vai barrar esse projeto nessa casa, porque ele é contra o trabalhador e vamos manifestar até o final. Obrigado, presidente. O velho papo furado, né, pessoal, de que não usa verbas. Vou pedir aqui, ó, pessoal, chegar deixando a curtida, tá? Me digam como é que tá o áudio aí, a imagem, se tá tudo legal aí. Diga no chat aqui, ó, de que cidade está assistindo, queremos saber, tá, pessoal? E tem o pix do canal aqui, ó, pra quem puder aí fazer um pix. Mas vocês viram ali, né, o Kim Kataguiri, numa sessão em que a pauta era a questão do PL e dos aplicativos, trazendo aquela velha falácia que ele não usa verbas públicas, né, pra custear suas despesas. Aquela velha cantilena, especialmente dessa turma do MBL, né, pessoal? O Kim Kataguiri é um dos líderes do MBL, Movimento Brasil Livre, acho que é, né? Aqui de movimento... Tem nada de Movimento Brasil Livre, né? Um movimento de jovens reacionários, inimigos do Brasil, né? Mas vamos ver aqui. Ele foi devidamente colocado no seu lugar pelo deputado Rogério Corrê. Vamos assistir aqui. Se for pra espalhar fake news aqui, fica difícil discutir. Por exemplo, eu quero saber qual deputado não usa verba remuneratória nessa casa nenhuma. Não existe. Pega avião é verba remuneratória. Então vamos deixar de fazer demagogia pra ganhar aplausos. É bom que as pessoas saibam o que é fake news. O deputado falou, recebe verba remuneratória sim. Pode olhar no avião e olhar as verbas dele. Pega avião e quem paga é a Câmara dos Deputados Federais. Pega avião com o deputado aqui. Então não vem com fake news. Demagogia pura, né, pessoal? Muito bem desmascarado pelo Rogério Corrêa, né? Não vem com fake news. Pega avião com verba daqui. E não paga o avião que vem de São Paulo pra cá. Avião. Pega avião. A não ser... A não ser que... Atenção. A não ser que o deputado seja tão rico, tão rico, que tira dinheiro do bolso dele, sei lá de onde que ele trabalha, pra arrumar esse dinheiro. É claro que é daqui. Então isso é só julgar pra torcida, fazer gracinha, fazer a live dele e ir embora. Já foi embora. É assim que trabalha esse deputado. Mas eu não... Essa é uma prática comum, né, pessoal, desses deputados. Eles fazem a fala, gravam o seu videozinho ali pra tirar nas suas redes sociais, na sua esgotosfera, e levantam e vão embora da sessão. Simplesmente não participam de um debate, não ouvem o contra-argumento, né? Até porque eles não têm argumento nenhum, né, pessoal? Então tá aqui a ótima resposta do Rogério Correia, né? E aí ele prossegue aí na questão relativa ao PL dos aplicativos. Bom, acredito que a melhor forma de fazer isso é jogar para a plateia e fingir, por exemplo, que algo que existe para todos os deputados e deputadas, que é a verba indenizatória, seja um mal e que as pessoas, então, têm que ficar a favor ou contra o projeto, porque deputados recebem verba indenizatória. Não é a forma de discutir, eu acho que isso é demagogia. E é evidente que o deputado Kim, por exemplo, recebe verba indenizatória, porque ele vai para São Paulo e volta de São Paulo toda semana, e isso significa 4 mil por mês, ao final do mês são 16 mil reais. Então o deputado Kim também utiliza de algo, como todos nós utilizamos. Então eu não gostaria, Kim, meu deleto amigo Kim, que este fosse o argumento desse projeto, ok? Então vamos discutir seriamente o projeto de lei. É isso que eu gostaria de dizer. Mas, além disso, o deputado colocou algumas coisas que, no meu entender, são fake news. Não sei se fez por má interpretação ou se má fé. Se for por má fé, vai virar fake news. Eu vou dizer que nós temos aqui algumas fake news que foram ditas. Por exemplo. É fake news. Boa, boa essa, né? E é o que eles mais fazem, né? Essa turma do MBL vive de fake news. Imposto sindical. Se não existe imposto sindical no Brasil, o deputado sabe disso. Então nenhum trabalhador terá imposto sindical retirado da sua conta. Não existe imposto sindical. O deputado sabe que isso já acabou há bastante tempo. Então seria um fake news. O deputado falou em 27% de cobrança de alíquota. Fake news. A cobrança é 7,5% sobre o valor mínimo. Até então para que os companheiros que estão aqui, os aplicativos saibam. A cada 100 reais de faturamento, nós teríamos o trabalhador pagando 1,87% para que ele tenha o direito à aposentadoria, como todo trabalhador brasileiro tem direito. Mesmo, neste caso, não sendo CLT. Até caberia CLT. Mas a opção dos próprios aplicativos e do que foi discutido conjuntamente entre empresas, governo e trabalhadores, foi que não fosse CLT. Então, deputado, a empresa pagaria 5 reais a cada 100 e o trabalhador apenas 1,87% para ter o direito à aposentadoria. Sem ser CLT. Porque também essa questão do CLT é outra fake news que andaram falando por aqui. Então, veja bem, isso é uma boa regulamentação para o trabalhador. Porque, além disso, é boa para ter aposentadoria, sim. A não ser que o trabalhador já tenha aposentadoria. E, veja bem, não será apenas para explicar, porque é fake news. Olha como é que é o nível do debate, né, pessoal. Sobre essa questão aí do PL e dos aplicativos, tem uma série de restrições. Eu acho que esse PL é muito negativo, não só para os trabalhadores do aplicativo, mas para todos os trabalhadores brasileiros. Ele abre uma porta perigosa, perigosíssima, para que outros setores da economia e do mercado de trabalho sejam alcançados por essa que é uma legislação extremamente negativa. Ela abre mão da CLT. Portanto, ela retira dos trabalhadores todos os direitos. Todos os direitos. Não tem férias, não tem intervalo remunerado, não tem descanso semanal remunerado. Certo, pessoal? A própria contribuição do INSS aí é muito mais baixa do que a contribuição do trabalhador comum. Esse PL é um PL encomendado pelas plataformas de aplicativo. Mas eu não quero entrar no mérito dessa discussão aqui. Eu só parei para chamar a atenção da forma como a bancada bolsonarista faz o debate dentro da Câmara dos Deputados. Vocês vejam que o Rogério Corrêa está trazendo alguns argumentos e eles ficam só gritando no fundo. Eles lançam grito lá para tentar confundir o raciocínio e não há debate nenhum. se metem na fala dos outros com gritos. E no momento em que poderiam pedir a palavra e abrir um debate, trazer as suas ideias. É que não tem ideias. Essa turma não tem ideias para colocar na mesa de debates. Eles só trabalham, como diz o Rogério Corrêa, com fake news. As conversas de fundo não respeitam. é uma palavra. Aí o presidente da sessão tem que interromper. E fica assim, é jogar xadrez com pomba, né, pessoal? Tentar debater com esse tipo de deputados da base bolsonarista é jogar xadrez com pomba. O deputado que está falando. Se não tiver desrespeito, eu vou pedir para sair da sala. Essa aqui é uma casa de respeito. Uma palavra do deputado Rogério. Obrigado, presidente. Porque isso é questão até de solidariedade. Se a pessoa tem uma condição melhor que não precisa do desconto de plantadoria, leva em consideração o colega que só tem aquele emprego. Ele precisa desse dinheiro para ele aposentar. Então não vamos ter o egoísmo como a única bandeira nossa nesse processo. Aquele que não tem direito tem que ter o direito, no mínimo, no final da vida, de ter a sua aposentadoria. Se ele não tem condições, por exemplo, de ter um plano de saúde que não seja um plano de saúde pago, ele terá agora esse direito no desconto da Previdência. Então os que têm a mais, não fiquem contra os que não têm. É feio isso, do ponto de vista até de solidariedade dos trabalhadores. Então veja bem, nós temos uma... É, talvez essa questão da Previdência seja uma das únicas positivas dentro desse PL dos aplicativos, né? Porque ele traz, sim, a proteção previdenciária. Mas isso também era um grande desejo das empresas de aplicativo, né, pessoal? Das empresas de aplicativo. Esse PL foi totalmente na medida, na medida para Uber e outras empresas aí de aplicativos. Inclusive essa questão da Previdência, eles também desejavam fará um recolhimento extremamente baixo, extremamente baixo, muito mais baixo do que os outros setores da economia. E é aí que a gente diz que este PL pode estar abrindo uma porteira tanto na questão previdenciária, para que outras empresas e ramos da economia play tenham aplicação da alíquota mais baixa de Previdência, como para a questão da lei trabalhista também, da legislação trabalhista. Outros setores que hoje remuneram com CLT, com vínculo de emprego. Por exemplo, um dono de restaurante. Por que ele não vai pedir para aplicar esta lei dos aplicativos para os garçons, para a cozinheira, para o trabalhador de serviços gerais do restaurante dele? Se existe essa possibilidade dentro da legislação de um trabalhador ter essa legislação, por que outros trabalhadores não teriam essa legislação? Então, é muito perigoso. Nós estamos abrindo uma porteira para a revogação da CLT, extinção da CLT e de todos os direitos que estão ali dentro hoje. Muito embora esses direitos que estão na CLT, eles estejam no artigo 7º da Constituição Federal. E esse PL, na minha visão, em vários pontos, ele é inconstitucional. Por exemplo, ao estabelecer uma jornada de mínima de 12 horas máxima, uma jornada máxima de 12 horas para o trabalhador, ele contraria frontalmente a previsão constitucional da jornada de 8 horas ou 44 horas semanais. Enfim, existe uma série de pontos aí que necessitam um debate mais aprimorado, e esse PL certamente não chegou, não foi bem recebido e com toda razão, por grandes especialistas do direito do trabalho. Nós temos a juíza Valdete Soto Severo, aqui em Porto Alegre, que escreveu um artigo com um juiz Soto Maior, lá de Campinas, que são duas referências aí no direito do trabalho, escreveram um artigo muito bom, trazendo as várias restrições que têm em relação a esse projeto de lei. ...feiçoando uma legislação, presidente Danilo, que é exatamente o que a vossa excelência diz. Isso não existe ainda. A outra questão que eu diria que é fake news é dizer que ninguém debateu isso, que esse projeto chegou aqui sem que os trabalhadores estivessem na mesa de negociação. Não é verdade. Estavam todos os trabalhadores? Eu peço que trabalhadores... Olha a quinta série no fundo da sessão, hein? Todos os trabalhadores estiveram na mesa, não. Mas tinha ou não tinha uma representação dos trabalhadores? Tinha. Então, além disso, além disso, o projeto, o projeto foi enviado, o projeto foi enviado, deputado Kim, o projeto foi enviado para o Congresso. O governo não fez através de medida provisória, exatamente para que o Congresso Nacional determine o que será o resultado. E é o que nós estamos fazendo democraticamente. Então, dizer que não estamos ouvindo não é verdade. Estamos aqui participando. Algumas polêmicas são colocadas. Hoje eu conversei com o ministro lá na liderança do governo. E lá foi questionado por vários deputados. É melhor por quilômetro rodado? Sim. Ou é melhor... Sim. Sim. Vocês conseguem escutar? Então, vamos lá. Vários deputados perguntaram ao ministro. É o xadrez com pomba, né, pessoal? É o xadrez com pomba que eu estou falando. Ministro, seria melhor por quilômetro rodado ou dessa forma? O ministro disse, nós achamos melhor na mesa que fosse dessa forma. Mas se o Congresso Nacional achar que é melhor por quilômetro rodado, vai votar por quilômetro rodado. Então, essa não é uma diferença que existe que seja uma diferença de governo. Estou falando aqui como líder de governo. Então, o projeto foi enviado para que ele possa ter também aqui reparos e contribuições. Agora, eu acho, realmente, que aqueles que vêm aqui, como disse o deputado, dizer, vai ser derrotado, não passa nada. Olha, realmente, é porque não quer fazer uma decisão de regulamentação importante. Será que está bom do jeito que está para o trabalhador de aplicativo? A forma que está? Se não está bom, vamos trabalhar o que é para melhor. As empresas aceitaram negociar. Alguns pontos, outros não. Mas muitos pontos que as empresas não aceitaram negociar, elas vão ter que negociar no futuro, no contrato coletivo. Isso é um instrumento forte que o Congresso Nacional, se aprovar, estará colocando na mão do trabalhador. Vocês têm contrato coletivo de trabalho para, cada ano, melhorar a condição de trabalho naquilo que não está no projeto. Isso é fundamental, pessoal. Isso significa que é obrigado a estar no sindicato? Fake news. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. E sempre foi assim no Brasil. Os sindicatos, aliás, têm poucos trabalhadores, infelizmente. Você tem uma margem aí na iniciativa privada em torno de 10% a 15% de trabalhadores sindicalizados, porque as empresas costumam perseguir quem é sindicalizado. Isso é até um mal. O sindicato devia ser mais forte. Agora, ficar contra a força de um sindicato, para mim, é algo que eu não consigo entender. O patrão diz. Eu não vou dar 10º terceiro, porque tem uma filha de 500 ali que aceitam trabalhar sem 10º terceiro. Então, se o 10º terceiro não fosse direito social regulamentado na Constituição, muitos patrões não pagariam o 10º terceiro. O que nós queremos é regulamentar direitos. É isso que eu acho que é o espírito do projeto de lei e também vamos aperfeiçoá-lo, presidente. É isso, então, pessoal. Veja que a base bolsonarista é tão fraca, tão fraca, né, pessoal, em termos de argumentos, que nem este PL, que é extremamente negativo para a classe trabalhadora, eles conseguem fazer o combate com um debate de argumentos dentro da Câmara dos Deputados, trazendo estes argumentos se mostrando que o PL é negativo para a classe trabalhadora. Eles preferem fazer fake news, né? Dizer que os motoristas serão obrigados a se sindicalizar, que terão vínculos com as empresas de aplicativo, quando o PL não traz esses tipos de previsões, né, pessoal? Mas, enfim, achei que seria interessante, né, trazer para repercutir esse tema, especialmente o Kim Kataguri sendo desmascarado, né, pessoal, naquela demagogia de que não utiliza recursos e verbas de parlamentares, quando utiliza, sim, ali o Rogério Correia mostrou que ele utiliza, né? Mas a grande pauta, pessoal, dessa semana, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, foi aí a base bolsonarista defendendo a soltura de bandido, né, pessoal? De bandido, do mandante do assassinato da Marielle Franco, o Domingos Brazão, né, pessoal? Vou pedir para vocês chegarem aí, deixem a curtida, tá, pessoal? E digam de que cidade estão falando aí também, como é que está o meu volume do meu áudio aí, estou com o microfone aqui numa posição diferente, me reportem aí se o volume está bom, se a imagem está boa, que a gente vai prosseguindo aí. E, enfim, essa questão repercutiu muito aí, o Cortes 247 está trazendo um vídeo que eu vou repercutir aqui com vocês, com algumas falas lamentáveis desses deputados bolsonaristas aí. Vamos acompanhar aqui. Comissão de Constituição e Justiça e Dede de Cidadania, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião em apreciação à ata da... Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo. Mas não houve flagrante. Não há flagrante. Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo. Mas não houve flagrante. Não há flagrante. O defunto, senhora presidente, não é nosso. É deles. Que eles procurem outro defunto atribuir ao presidente Bolsonaro, porque este defunto não é nosso. Obrigado, senhora presidente. O defunto, senhora presidente, não é nosso. É deles. O que eu sinto aqui... Vejam, né, pessoal, vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem que a gente costuma cortar a voz desses fascistas, especialmente esse último ali que falou que é lamentável, né? Veja a fala dele. O defunto não é nosso, arrumem outro defunto. É lamentável, né? Mas hoje a gente está deixando porque o vídeo é exatamente para mostrar o nível dessa cambada, né, pessoal? É que há um gosto, sim, de caixão velho na boca. E é esse, essas acusações para cima da gente, principalmente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é simplesmente o que se fala no juridiquês também de uso esperneando. Esperneando. É o direito da vítima a espernear perante o seu agóide. É que há um gosto, sim, de caixão velho na boca. E eu não sou da case... Gosto velho de caixão na boca, pessoal. Olha que tristeza, hein? Nós temos aqui que vai defender isso ou aquilo pela comoção que o caso tem. Foi um assassinato bárbaro que gerou uma comoção social imensa com uma repercussão na grande mídia. Porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias, infelizmente, no Brasil. Nós temos aqui que discutir a legalidade da prisão. foi um assassinato bárbaro, porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias, infelizmente, no Brasil. Assassinatos bárbaros acontecem todos os dias no Brasil, pessoal. Dá para ter o cheiro de caixão velho. Arrumem outro defunto. Esse é o nível nível da base bolsonarista na Câmara dos Deputados. É bom a gente assistir para ver o nível dessa gente com quem nós temos que conviver no Parlamento brasileiro hoje, tratando das questões mais relevantes ao Brasil. de caixão velho. Legal a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão? Não! Quando eu vejo essa turma assodada, a extrema esquerda, de cedo tem que prender, tem que prender, tem que prender, tem que prender, vamos para prender, não, tem que prender. Olha, me dá uma sensação do que se escuta lá nas ruas do Rio de Janeiro. E sabe o que se escuta lá no Rio de Janeiro? Que havia muita gente da extrema esquerda com interesse na morte da colega Marielle. É, minha gente, é, minha gente, é por isso, é por isso que eles querem, eles querem condenar alguém. Eu gostaria de repelir uma manifestação canalha do deputado Antônio de Paula. Imagina o nível, não era eles que eram bandido bom e bandido morto, né, pessoal? Era eles que falavam isso, né? Agora mudou, é bandido bom e bandido solto, né? Pelo visto. E essa sórdida, perversa acusação de que a esquerda queria a morte da Marielle? Mas que barbaridade, né? É inaceitável que ele tente imputar aos companheiros de Marielle e de Anderson Gomes algum grau de responsabilidade sobre esse crime brutal. Isso é de uma violência com os companheiros de Marielle, presidente, que chega ao campo da desumanidade. Imagina o que se a Talíria Petroni ouvir uma agressão canalha dessa. Imagina o deputado Chico Alencar ouvir uma agressão desse tipo por parte do deputado Antônio de Paula. Esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado à prisão preventiva antes do julgamento final, mesmo fora de um flagrante de direitos. Para amanhã, nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Ué, mas assumiu que é bandido, então? Mas o que é isso? Nós, é a isca para que amanhã nós sejamos encarcerados, ou seja, está assumindo? Está assumindo que tem culpa no cartório? Para amanhã, nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Para amanhã, nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Eu espero que vocês compreendam, apoiem. É impressionante, né, pessoal? Parabéns aí ao Cortes 247 que fez essa edição aí, que a gente aproveitou aqui em foco no Congresso. E assim, para fechar essa pauta aqui da questão do Domingos Brazão, essa semana na Câmara dos Deputados, eu destaquei aqui um vídeo da Sâmia Bonfim, né, pessoal? Quem não lembra aí a Sâmia Bonfim do pessoal de São Paulo teve um irmão assassinado pelas milícias cariocas aí recentemente e ela falou aí sobre toda essa questão que está em jogo aqui, que estava em jogo nessa questão, na votação aí do Domingos Brazão, né? Só para a gente lembrar, 277 deputados votaram por manter o Domingos Brazão preso, né? Eram necessários 257, foi bem apertada a votação, né? Quem votou pela manutenção da prisão foi o PT, o PSOL, PSB, o PDT, o PDT teve um deputado que votou pela soltura, o MDB e o PSD votaram 80% pela manutenção da prisão e aí a gente teve partidos como o PL, o PL votou todo para soltar, né, pessoal? Foram cinco, se não me engano, de 90 deputados, cinco apenas votaram pela manutenção da prisão, ou seja, maciça votação do partido PL de Valdemar, de Bolsonaro e toda essa turma para soltar o assassino mandante do assassinato de Marielle Franco, né, pessoal? O Republicanos, que vocês viram ali um deputado do Republicanos falando, também votou pela soltura, o PP de Arthur Lira, né? Inclusive, essa votação foi uma grande derrota para o Arthur Lira, né? Nós vamos fechar aqui, então, com a Sônia Bonfim analisando essa questão, aí. A Sônia Bonfim votada que é coordenadora da mulher. Na última sessão, nós denunciamos que estava em curso uma operação que estava fantasiada de elementos jurídicos, mas que, na verdade, se tratava de uma operação que tinha como objetivo soltar um miliciano acusado de um crime gravíssimo de repercussão internacional que o Brasil e o mundo lutam por justiça há seis anos. Nós fizemos essa denúncia e agora, 15 dias depois, se comprova aquilo que nós denunciamos. O argumento no pedido de vista, senhor relator, era o seguinte, precisamos de tempo para analisar as questões jurídicas para ter certeza de qual voto nós vamos dar. Vocês se lembram bem. Bom, 15 dias depois, a impressão que dá é que não se analisou nem o relatório e, tampouco, há o processo, o inquérito que levou à prisão de Chiquinho Brazão, do seu irmão e também do delegado que disfarçou, fingiu para a família com lágrimas de crocodilo que a acolhia. E eu tenho uma pergunta para fazer também ao presidente da Câmara. Por que é que, neste caso, ele não colocou regime de urgência para tramitação? Houve regime de urgência no caso de Wilson Santiago no ano de 2020. Houve também para Daniel Silveira. Agora, para o caso que envolve o assassinato de Marielle Franco, que imputa o deputado. Chiquinho Brazão, não houve esse regime de urgência e, tampouco, uma celeridade para avocar ao plenário. Eu lhes pergunto por que um caso com essa gravidade não foi dado para que, no plenário, os parlamentares não registrem presença para não haver quórum para que se aposte na possibilidade de soltura do Chiquinho Brazão. É isso mesmo. É isso que a Sâmia Bonfim está trazendo importantíssimo, a participação do Arthur Lira em toda essa questão no trâmite. Ela lembrou bem que não houve o regime de urgência e esse processo. Há quase três semanas ele ficou dormitando ali nas gavetas da Câmara, criando-se um ambiente ali, nitidamente, o Arthur Lira fazendo as negociações de bastidores ali para ver se conseguia, sim, retirar o Domingos Brazão da cadeia, o que seria algo lamentável a gente conviver com esse tipo de situação. a Sâmia Bonfim está trazendo um dado muito relevante e, assim, essa discussão que a gente está assistindo é na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, onde houve o parecer pela manutenção da prisão e, no mesmo dia, o Lira leva ao plenário tentando reverter a decisão da CCJ. Então, sim, Lira fez de tudo, de tudo, para tentar reformar a decisão do STF, da primeira turma do STF que determinou a prisão preventiva do Domingos Brazão, do Chiquinho Brazão e do delegado, acusados de serem os mandantes e o Arthur Lira tentou esse enfrentamento ao STF e tentou, de todas as formas, manipular essa votação ali dentro da Câmara dos Deputados mostrando quem é esta figura nefasta na política brasileira Arthur Lira. Não tem coragem de colocar a sua digital de que querem a soltura de um assassino de Marielle Franco e, portanto, operam o esquema para que os deputados não apareçam na sessão. E aqui, eu ouvi parlamentar evocando a Constituição Federal, essa mesma da qual eles se esqueceram quando tentaram tramar um golpe de Estado junto ao ex-presidente da República. Se esqueceram que existia a Constituição Federal. Agora, quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. E aqui, caras e caros colegas, de fato, a Constituição Federal é absolutamente explícita no seu artigo 53. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Colegas, flagrante é um crime cujos efeitos se prolongam no tempo. Crime permanente é flagrante. Crime inafiançável em 2015. O senador Delcídio foi caçado justamente, aliás, teve votado, foi caçado, teve o voto do ministro Zavascki, justamente por se tratar de uma organização criminosa, assim como Chiquinho Brasão, seu irmão e o delegado do Rio de Janeiro compõem, organizam. Portanto, não há malabarismo jurídico que justifique um voto pela liberação, pela soltura de Chiquinho Brasão. O que há é um argumento político e é sobre isso que eu quero falar agora? Político em primeiro lugar porque o problema das milícias no Rio de Janeiro no país é tão profundo que infelizmente envolve diferentes legendas partidárias. Envolve o judiciário, envolve a polícia, envolve parlamentares, envolve membros da sociedade, pessoas da segurança pública. Ah, essa me é colocando o dedo na ferida, né? Tanto envolve diferentes legendas que a gente viu na votação ali para a soltura do Domingos Brasão, o PL, o Republicanos, o PP, do Arthur Lira, alguns deputados do MDB, do PSD, do Podemos, do Partido Novo, todos esses partidos tiveram deputados votando pela soltura de Domingos Brasão. Até o PDT teve um deputado. então esse título que o Cortes 247 colocou ali, vocês têm medo que ele abra a boca, entre aspas, porque foram palavras da Sâmia Bonfim. E realmente este é o grande medo hoje, este é o grande medo hoje, não só de parlamentares, especialmente do Rio de Janeiro, como de grandes figuras do Poder Judiciário carioca, da Polícia carioca, empresários cariocas estão com muito medo de que Chiquinho Brasão, que era auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Domingos Brasão, deputado federal, façam uma delação e entreguem tudo que sabem. Esse é o grande medo hoje. Muitos parlamentares, direta ou indiretamente, têm relação com as milícias. Portanto, soltar Chiquinho Brasão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte. É ter medo de que ele abra a boca. É ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. E é justamente isso que a gente quer. Que pegue todo mundo. Precisa acabar com a milícia no Rio, no país. Porque matou a Marielle, mas não somente ela. Muitas famílias choram todos os dias em função da atuação das milícias. E por um segundo motivo, dizem que querem dar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Sugiro que escolham qualquer outro tema do mundo para dar o recado que os senhores quiserem para o Alexandre de Moraes. Não há assassinato de Marielle, não há dor de sua família, não há dor de milhões de brasileiras e brasileiros que lutam por justiça. Se querem dar um recado ao Alexandre de Moraes, parem de cometer crimes contra a democracia e contra o país. Obrigada. Excelente fala da Samir Bonfim, aplausos, aplausos. Muito boa, muito boa. E o interessante realmente, pessoal, dessa votação é deixar explícito, é deixar evidente quem defende bandido na política. Não só no Congresso, na política. Quem defende miliciano, quem defende crime organizado, essa votação derrubou máscaras, pessoal, derrubou muitas máscaras de quem defende bandido. Porque está ali, está registrado os votos de quem queria soltar o mandante de um assassinato. Ficou registrado. Para acabar de vez com esse papo da extrema direita, de que a esquerda defende o crime organizado, de que a esquerda tem vinculações com milícias, as fake news. Está mais do que evidente quem é que defende bandido na política brasileira. Já que falei aqui do Nicolas Ferreira, pessoal, que votou pela soltura de Domingos Brasão. Nicolas Ferreira foi um dos deputados que foi às redes sociais, chama Lula de bandido, chama Lula de ladrão, diz que Lula defende bandido, mas ele está o nome lá naquele painel lá atrás, pessoal. Vocês estão vendo aqui, o painel de votação. O nome de Nicolas Ferreira está aqui como um dos deputados que votou pela soltura de Domingos Brasão. E a atuação de Nicolas Ferreira, pessoal, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a qual ele preside agora, é profundamente lamentável, profundamente lamentável. Nessa semana, mais um fato, mais um fato lá na Comissão de Educação, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês e o vídeo é auto-explicativo, vamos assistir aqui. Nesse requerimento vem o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para instauração de inquérito para apurar atos de terrorismo praticado contra parlamentares no dia 1º de abril de 2024. Evidentemente, nós que temos conhecimento de que os estudantes se manifestam e é legítimo que eles se manifestam, não podemos concordar que manifestações, que embates verbais sejam caracterizados como terrorismo, nem como algo que não seja internalizado por membros de uma Comissão de Educação, por exemplo. Me preocupa muito a fala de alguns deputados aqui que têm... Deputado aí do PL, pessoal, do André Fernandes, querendo criminalizar estudantes que fizeram manifestações na Câmara dos Deputados, ele que era um dos maiores defensores dos atos do 8 de janeiro, né, pessoal? Então, é ele que estava fazendo esse requerimento aqui, que como a gente vai ver lá no final, ele terminou retirando o requerimento, mas a gente vai chegar lá. pedi para você deixar a curtida aqui, ó, pessoal, deixa a curtida, diga de que cidade está falando, me diz aí como é que está o meu... o áudio, né? Eu troquei o microfone de local aqui, quero saber de vocês como é que está o áudio, se a imagem está boa, e vamos que vamos aqui, ó, vamos ver. Então, é equiparar a manifestação de um movimento social com o que aconteceu no 8 de janeiro. Olha, no dia 1º de abril, eu não vi manifestantes invadirem os três poderes, quebrarem o STF, quebrarem itens históricos da Câmara dos Deputados. Posso apresar a presidência? Pessoal, é bom lembrar, sim, né, que esses deputados bolsonaristas aí da extrema-direita, só nesse mês agora de abril, eles apatifaram uma sessão de homenagem ao MST, aos 40 anos do MST, foram lá, fizeram gritaria, e, no mesmo sentido, uma sessão em homenagem ao aniversário de 44 anos do Partido dos Trabalhadores. Eles também tentaram apatifar, foram lá, fizeram gritaria, aquela vergonheira toda, né, então é dessa gente que a gente está falando, né, pessoal. Debater com essa gente na Câmara dos Deputados, no Senado ou em qualquer outro parlamento, é semelhante a jogar xadrez com pombo, pessoal. Deputado Atila Rira, primeiro vice-presidente, poderia usar o tempo de liderança da oposição. Passa a palavra ao deputado Nicolás Ferreira para o uso da palavra pela liderança de oposição. No dia 1º de abril... Veja que vergonha ele faz, pessoal. Ele é o presidente da comissão, tá, da comissão de educação. Essa matéria nem é pertinente à comissão de educação, né, ele como presidente já deveria rechaçar esse tipo de requerimento que não condiz com comissão de educação, não são temas relativos da comissão de educação. E mais, ele desce da cadeira de presidente para se manifestar a favor ou contra um determinado projeto, neste caso, a favor do requerimento desse parlamentar que quer criminalizar os estudantes. Então, nós temos, dentro da comissão de educação, um parlamentar que quer criminalizar os estudantes, os movimentos estudantis, já começa totalmente enviesado, e o presidente, que deveria ser uma figura imparcial e que conduz os trabalhos, desce da cadeira de presidente para fazer uma manifestação a favor do requerimento. É surreal, né, pessoal? É xadrez com pomba qualificada. O escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes e atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso em suas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível e você tem que clicar para poder acessar. Porque, após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas e, inclusive, se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas, é óbvio que todos nós acreditamos que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato e como a esquerda ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. Aquilo que Hannah Arendt fala, né, que é a banalidade do mal. Você passa na rua um dia, você vê um morador de rua, você... Nunca leu Hannah Arendt. Nem sabe quem é Hannah Arendt. Não tem nem ideia do conceito de banalidade do mal. Sabe, é assim, que figura patética da política brasileira. Que figura patética da política brasileira. se assusta, deputado Gilberto. Como é possível ter uma pessoa morando na rua, deputado Antônio? Isso é muito mal, isso é ruim. Essa pessoa precisa ter dignidade. Só que no segundo dia, você acha não tão anormal. Passa-se uma semana, um mês, um ano, e pessoas morando em situação de rua passam-se a ser normal. Afinal de contas, a continuidade do mal faz parecer que não tem problema. É exatamente isso que está acontecendo. Pois é, e o que será que esse deputado faz pelas pessoas que moram na rua, né? Que incrível, né? O que está acontecendo é que o conselho não se dá, né? Se fosse bom, se vendia. Mas eu insisto... Aí agora, aí, pessoal, a deputada Lídia Sidamata, do PSB de Pernambuco, fará agora uma fala espetacular, enquadrando de forma muito, com muita categoria, com muita propriedade, com boa argumentação, com boa política, com boa política, ela fará agora um enquadramento deste deputado patético, patético que é a Nicolás Ferreira. Eu vou em referir-me à V. Exª como presidente dessa comissão para que V. Exª use o tempo de liderança só quando for uma coisa de extrema gravidade, para que o senhor não perca a condição do exercício da presidência. Mas V. Exª tem, portanto, o direito de exercer essa sua análise da forma que quiser. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero relembrar aqui a proposta feita pela deputada Alice Portugal, que na verdade não é a proposta. Ao falar, ela lembrou já pela segunda vez que nós, como Comissão de Educação, nós não temos competência para fazer chegar denúncias à PGR. Ninguém individualmente, nem nós, esta é uma competência dos partidos políticos, de entidades nacionais, e a Comissão de Educação não se enquadra nisso. insistir nesta tese, já é a segunda vez que vem a esta Comissão, tese dessa natureza, é um erro, é um erro, e isso certamente não será acatado pela PGR por não ter nem como apreciar tal pedido. Segundo, Sr. Presidente, não está se discutindo e eu quero lamentar que V. Exª também não tenha feito isso, não está se limitindo e V. Exª não está me ouvindo, Sr. Presidente, eu vou parar de falar porque eu preciso da audiência de V. Exª porque eu preciso responder. Com certeza, a deputada me solicitou atenção aqui, mas eu prestarei atenção em você, deputada Lins. V. Exª e outros deputados não discutiram a motivação do deputado André. Usaram, na verdade, o argumento de V. Exª é claro e do outro deputado que usou também, usaram esse instrumento para debater para debater outra questão que é o 8 de janeiro que não há como ser comparado minha gente, mesmo que V. Exª gaste, todo verbo de V. Exª, todo talento argumentativo não será capaz de fazer uma comparação entre a depedração dos três poderes da República em atos claramente identificados numa CPI desta Casa intencionais na desestabilização de um governo com atos perpetrados por um grupo de estudantes contra um deputado que não atingiram pessoalmente do ponto de vista físico mas que foi um protesto. Ora, eu não estou concordando com isso mas quero lembrar, Alice, não sei se se lembra, um partido político lá na Bahia fez um enterro da prefeita Moema Gramas quando ela estava inclusive com câncer. Um fato lamentável, um fato absurdo que nós condenamos mas não foi considerado nem terrorismo nada porque se trata de manifestação política livre desagradável absurda mas ainda assim foi feito. A malhação de Judas no interior do estado da Bahia de todo o Nordeste imagina todo o país no dia de sábado de Aleluia quantas vezes se queima Judas com cara de prefeito com cara de presidente o Collor então foi queimado no Brasil inteiro e não foi considerado ato de terrorista porque não o é de terrorismo. É a turma da liberdade de expressão seletiva né pessoal querem liberdade de expressão pra defender apologia nazismo pra defender cometimento de crimes pra defender até o 8 de janeiro uma tentativa de golpe né e aí quando os estudantes queimam um boneco aí é terrorismo e tem que ser criminalizado embora o deputado o deputado da comissão queira condenar queira condenar um grupo de estudantes de organização de movimento estudantil eu a deputada Alice Alice Portugal fomos criadoras do movimento estudantil na Universidade Federal da Bahia chamado Viração na minha escola existia de economia o movimento sangue novo existia também o movimento nova ação esses são movimentos pelos quais os estudantes se organizam para discutir as suas posições políticas dentro de cada faculdade universidade no país inteiro e o levante é também um movimento do movimento estudantil uma tendência do movimento estudantil a tentativa de criminalizar isto é absolutamente inaceitável absurda e comparar com o 8 de janeiro é uma forçação de barra que não tem quem de maneira séria possa aceitar por isso eu até sugeriria volta a dizer presidente que possa ser excelente retirar-se isso de pauta mas não só retirar-se conversar-se com seus companheiros para que realmente pudesse fazer a sua presidência nesta comissão produtiva discutindo projetos de leis discutindo coisas de importância para a educação em nosso país vou finalizar o senhor citou por exemplo Hannah Arendt Hannah Arendt faz faz aquela afirmação ela tem uma teoria sobre a banalização do mal que ela fez durante o tribunal de Nuremberg onde ela admitia que os nazistas alguns casos nazistas foram condenados sem o direito de defesa o nazismo imagina aulinha de história para o deputado patético imagina se a pobre coitada fosse viva e visse o extermínio de crianças na faixa de Gaza feito pelos judeus ora são situações absolutamente diferentes o uso de uma expressão vinculada a isso que nós estamos discutindo aqui não se aplica o apologia ao nazismo no Brasil é crime desde 1997 e ainda assim nós vimos aqui no governo passado diversos ministros fazendo gestos ou retira essa proposta ou nós vamos realmente pedir como já foi dito aqui uma votação nominal e eu vou também assinar e outros partidos e nós vamos tentar realmente rejeitar essa posição porque ela não representa a competência desta comissão depois dessa aula da deputada Lídice da Mata e das falas dos outros deputados o deputado André Fernandes terminou retirando a proposta dele e assim ficou explícito a vergonha desses deputados a falta de conhecimento do regimento das atribuições das comissões como a deputada frisou ali a segunda vez que eles tentam levar para a comissão requerimentos que não são atribuições das comissões é um pedido de moção contra o movimento estudantil a ser encaminhado para a PGR a PGR ia receber e não ia ter o que fazer porque não é competência daquela comissão então realmente são figuras assim que desperdiçam inclusive desperdiçam o dinheiro público pessoal porque todas essas sessões que acontecem na Câmara dos Deputados no Senado e nas respectivas comissões elas custam caro para nós e custam caro para levar para aqueles locais de debate questões importantes ao país e questões relativas às atribuições daqueles fóruns adequados da CPI das comissões do plenário da Câmara do Senado nesses locais devem ser tratados temas importantes ao Brasil não temas de interesse específico de um ou outro deputado como era este requerimento que estava sendo debatido ali então é isso né pessoal acho que eram esses temas aí que eu queria trazer nesta edição do nosso em foco vou pedir aí para quem chegou até o final aqui tenho certeza que deixaram a curtida quem não deixou ainda peço que deixe agora né pessoal digam aí no chat de que cidade estão assistindo deixa aí no chat nos comentários dúvidas sugestões né dicas para nós críticas também né digam como é que estava o áudio como é que estava o som que sempre é bom a gente saber quem chegou até o final é porque gostou peço que se inscreva no canal deixem a sua inscrição ali quem já está inscrito verifique ali que às vezes o youtube retira as inscrições né pessoal ativa o sininho às vezes o youtube também tira ali o sininho né o youtube faz umas adequações ali e retira inscrições que tira o sininho então peço que vocês tenham verificado ali verifiquem aqui embaixo acho que é desse lado né pessoal acho que é aqui embaixo verifiquem se estão inscritos se o sininho está ativado certo pessoal foi uma satisfação estar aqui com vocês voltaremos aí na próxima semana valeu